Manteiga de carité E um potezinho como esse que você encontra em casa de essências custa R$13,14 e com ele dá pra fazer muito creme de pentear E para dar um cheiro especial ao creme de pentear eu vou usar óleo essencial de laranja Eu escolhi o de laranja porque o preço dele é mais barato e também porque ele tem um pH ótimo pro cabelo, mas você pode escolher outro lado Como a manteiga de carité é sólida eu vou precisar aquecer ela em banho maria nesse cuscuzeiro Eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga de carité e duas colheres de sopa de óleo de coco Aí você fica mexendo um pouquinho até a manteiga dissolver A manteiga já dissolveu, tá aí junto com o óleo de coco Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho pra colocar o óleo essencial de laranja E aí 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 Fora da geladeira Fora da geladeira, a consistência do creme vai depender muito da temperatura onde você mora Se onde você mora é muito quente, ele vai ficar parecendo um óleo Se onde você mora é mais frio, ele vai ficar mais cremoso Agora de uma forma ou de outra, esse creme vai fazer maravilhas para o seu cabelo E aí